canal aqui vende tudo então vocês estão falando hoje com cara que vive a vida canal aqui vende tudo verá que você vê tudo sabe vem cá mulheres vocês mulheres do nosso país mulheres lindas maravilhosas mulheres deliciosas vamos dar um recado papo reto marcia ela estava em são paulo o dna marcia você não é inteligente você falou pra mim que precisava de uma ajuda de 6 reais eu mandei 150 o dna marcia eu não sou babaca não tá aí depois de uma dor de dentro mandou umas fotos né umas fotos de dor de dente me encheu a paciência toda e eu mandei mais 150 e você procura a minha ex-mulher eu sou separado pra minha ex-mulher ô dna marcia o que você fez aí hoje por um acaso vim ver minha filha vim ver meus filhos é complicado né não é complicado e aí do tamante eu falo que é isso ah vou falar uma coisa tá tô sozinho em casa hein aí a nossa e aí ó o nochou ó User E aí ó Poder você eu vou cego você pediu você lembrar ela não ia e e aí e aí o e aí e aí Ô Dona Márcia Pra mim você é uma vagabunda Pra mim você não presta Até porque eu gosto de mulher de verdade Ganho muito bem, obrigado Ô Dona Márcia Você mandava lá e eu tenho aqui prova Te amo Desde quando uma mulher ama um velho desse? Nem como, né? Então vocês homens, a presa da vida não amem Essas mulheres falam Pra mim Eu bati um papo hoje com a mulher do Ceará Mulher de verdade Tô em busca de um amor assim Eu tenho uma ex-mulher maravilhosa, deliciosa Ô Dona Márcia E você mandou foto Pra mim Ô Dona Márcia Sabia que eu acreditei de vocês Acreditei sim Então você está dando um golpe de todo mundo Dona Márcia Dona Márcia Seu nome está sendo pra mim falso Seu nome pra mim Tá sendo uma falsidade Eu tenho 180 mulheres Eu tenho uma mulher casada Que mostra isso aí Até porque você também Quando você mostra uma delícia, tá? Olha o velhinho, olha Vocês aprendam Canal aqui vem de tudo Verá aqui vem o Milton Rocha Valeu? Um abraço Obrigado Obrigado